Eu recebi recentemente no consultório uma paciente que veio de outro serviço com histórico de múltiplas cirurgias de varizes e ela tinha um descontentamento porque ela notava que cada vez mais a perna dela estava inchada ela nunca regrediu esse inchaço da perna dela e muito pelo contrário ela fala que cada cirurgia que ela fez a perna se tornou cada vez um pouco mais inchada e a expectativa dela aqui com a gente é que a gente tratasse as varizes que surgiram nos últimos anos melhorar os sintomas dela, as dores que ela tinha na perna e também esse inchaço então é muito importante que o paciente consiga alinhar suas expectativas com o que a gente pode oferecer o tratamento das varizes nessa paciente vai sim melhorar as dores, pode melhorar o desconforto na perna também a questão do risco de trombose vai reduzir quando a gente trata varizes calibrosas mas a gente tem que ter muito claro que às vezes o inchaço não vai regredir completamente e por que isso? porque em pacientes que já fizeram várias cirurgias prévias de varizes pode desenvolver um quadro que a gente chama de linfedema a agressão cirúrgica das cirurgias anteriores pode utilizar os vasos linfáticos dessa paciente e isso gera uma sequela que é o linfedema, é o inchaço crônico do pé e da perna o tratamento das varizes não vai agir na melhora do linfedema para linfedema o melhor tratamento que existe hoje é a fisioterapia vascular baseado na terapia física complexa ou terapia física descongestiva que inclui exercícios miolinfocinéticos, drenagem linfática manual, compressão então assim, o linfedema a gente não vai conseguir realmente resolver no tratamento das varizes mas a paciente vai sim ser orientada e encaminhada para a fisioterapia vascular